Olá a todos! No vídeo de hoje, vamos desvendar 10 curiosidades fascinantes sobre Abílio Diniz, um ícone do empreendedorismo brasileiro. Preparados? Número 10. A jornada de Abílio Diniz no mundo dos negócios começou com o Pão de Açúcar, uma modesta padaria fundada por seu pai em 1948. Com sua visão e determinação, ele transformou o negócio em um império do varejo, hoje um dos maiores da América Latina. Uma história de sucesso! Número 9. Sabia que Abílio também foi um atleta dedicado? Como membro da equipe brasileira de natação, ele participou de competições internacionais. O esporte certamente moldou sua disciplina e competitividade, características que se refletem em sua jornada empresarial. Número 8. Em 1999, Abílio enfrentou um dos seus maiores desafios, um sequestro que durou seis angustiantes dias. Ele superou essa aprovação e retornou ainda mais forte e determinado a liderar seus negócios. Uma verdadeira demonstração de resiliência. Número 7. Abílio Diniz é um grande defensor da educação. Através da Fundação Educar de Pachual, ele investe em projetos que transformam a vida de jovens em situação de vulnerabilidade. Um exemplo de impacto social. Número 6. Sua filosofia de vida também valoriza o bem-estar. Abílio acredita que uma mente e corpo saudáveis são fundamentais para o sucesso profissional. Ele é a prova viva de que saúde e desempenho andam juntos. Número 5. Em 2012, Abílio vendeu sua participação no grupo Pão de Açúcar para o grupo francês Casino. Mas a história não para aí. Ele se reinventou, investindo em novas áreas. E hoje é um dos maiores acionistas da BRF, uma gigante do setor alimentício brasileiro. Número 4. Abílio é reconhecido por seu estilo de liderança humanizado. Ele valoriza seus colaboradores e fomenta um ambiente de trabalho positivo e inspirador. Uma abordagem que impulsiona a produtividade e o sucesso empresarial. Número 3. Em sua biografia, novos caminhos, novas escolhas, ele compartilha suas experiências e aprendizados. Uma leitura essencial para qualquer empreendedor que busca inspiração e conhecimento. Número 2. Abílio é um entusiasta da tecnologia e inovação. Ele investe em startups promissoras, acreditando que a tecnologia é o motor do futuro dos negócios no Brasil. E finalmente, número 1. Abílio Diniz é a prova de que nunca é tarde para recomeçar. Aos 80 anos, ele se mantém ativo, investindo e influenciando o cenário empresarial brasileiro. Um exemplo de determinação e resiliência para todos nós. E então, o que achou dessas curiosidades sobre Abílio Diniz? Compartilhe nos comentários qual delas mais te surpreendeu. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos vídeos inspiradores. Até a próxima!